Oi, Fusada! Tudo bom com vocês? Gente, espero que esteja bom. Comigo tá ótimo porque eu tô aqui espiculando as coisas junto com vocês, né? Hoje eu vim aqui, Fubá, pra responder as perguntas que eu peguei aqui nos comentários do YouTube. Lembrando que isso aqui não é um vídeo de conselho, Fubá. E lembrando também que o vídeo de conselho tem gente que acha que tem que fazer pergunta lá no Instagram. E não é no Instagram, é aqui na comunidade do YouTube que eu faço a postagem anunciando que eu vou fazer um vídeo de conselho e daí vocês colocam os problemas do 6. E daí que eu tiro as perguntas de lá pra fazer o conselho, Fubá. Não tem nada no Instagram, é tudo aqui. Só que o vídeo de hoje é de pergunta aleatória que vocês deixaram aqui embaixo e eu vou escolhendo, eu vou escolhendo e vou respondendo hoje, Fubá. Calma que pode ser a sua pergunta que vai ser respondida. Pode ser a sua curiosidade, dona espicula de rodinha, cai na água e faz bolinha. Pode ser você, Fubá. Então não saia do vídeo, veja até o final, veja todas as perguntas que hoje eu vou responder tudo. Vocês vão saber tintim por tintim. Vocês vão sair daqui formada e pós-graduada na minha vida, Fubá. Calma lá. Antes de começar a responder, Fubá, se inscreva no canal. Quem já assistiu três vídeos aqui no canal, no mínimo, e não tá inscrito ainda, tá assistindo em clandestino. Pra que isso, Fubá do céu? Por que ser desse tipo de gente, jaguara? Se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo, ele vai tuxar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos responder perguntas. Deixa eu aumentar o tamanho da letra aqui. Pra poder ler, né? Porque tá feia a coisa, querida. Chegou a idade. Fubá, boa tarde. Por acaso fazer a barba a laser não está manchando a sua pele? Não, na verdade tá manchando o meu bolso, né, querida? Tá manchando da cor do vácuo, tá ficando preto. Custa caro, meu Deus do céu. Mas não tá manchando não, Fubá. Assim, é... Ah, vocês podem ver aqui, ó. Tô fazendo na cara, ó. Fiz a primeira sessão. Se manchar, vocês vão ver. Se outro dia eu aparecer aqui que nem uma vaca malhada, que nem uma girafa louca no deserto, daí vocês vão perceber que tá manchando. Mas não tá manchando não, Fubá. Fubá, quando vai vir a Maragogi Alagoas? Quando a turma começar a encontrar ouro na rua por aí, né? Não mentira. Gente, eu vou quando... Não sei quando eu vou. Nem sabia que existia a sua cidade. Desculpe. Mas... Qualquer hora eu vou, Fubá. Eu tenho vontade de sair e viajar e gravar vídeo pra vocês. Mas não sei quando vai acontecer esse projeto. Eu preciso ganhar dinheiro. Eu preciso pagar minhas contas primeiro. Eu acho que o que eu ganho no vídeo não paga com a viagem. A não ser que tenha uma dona empresa de agência de viagem aí pra contratar eu, né, Fubá? Pra me patrocinar. Ou um posto de gasolina que pelo menos dê combustível pro meu carro. Qual fabricante fica se estremecendo de raiva? A Otter que você compra e diz ser pó royal? Ou a royal que não é vista como marketing, como pó qualquer? Vixe, acho que me confundi. Ai, querido. As duas que se virem. Qualquer coisa, nós pegamos os donos das duas empresas, Fubá. Põe num ringue e deixa eles brigar pra resolver tudo. Nós, nós vendemos até ingressos pra vizinhança pra poder ganhar dinheiro em cima da briga. Seu colchão está perfeito? Tá perfeito, Fubá. Só tem, assim, umas rodelas de baba, umas manchas de suar noturno, um creme de purga. Não mentira. Mas tá igualzinho, Fubá. Igual quando eu comprei. Eu adoro meu colchão. Esse e esse tá durando. Graças a Deus. Fubá, você não tá concorrendo ao prêmio IBES? Não? Te procurei pra votar em você. Não achei. O único prêmio que eu tô concorrendo aqui, querida, é o prêmio do devedor do ano. Os outros eu não conheço ainda. Que isso, Fubá do céu? É a mesma coisa que a mulher do supermercado fala quando eu tô tentando passar no caixa sem pagar as coisas. Ladrão. Não, mentira. Ai, queridos pai. Cadê a Cunhé da visita? Tá na guela de uma visita. O dia que ela tossir a Cunhé, eu volto com a Cunhé aqui pro canal. Ou tossir a Cunhé ou engolir e derre... Jesus. Bom, não vou nem continuar com o Cunhé falar, Fubá, porque isso aqui é um canal de família, né? É sim, Fubá. É um canal louco de família. Mas vocês fiquem tranquilos, Fubá. Por algum buraco, essa Cunhé tem que sair. Por um vai ser por outro. Boa tarde, Fubá. Acenda aqui que nem binga. Você faz parte do grupo de risco ou é uma pessoa com muito conhecimento gerais? Conhecimento gerais, querido. Formado em vidas alheias e especializado em asilo. Com doutorado em pé na cova. Fubá, por que você não compra uma esteira pra sua mãe? Beijo, beijo. Se eu comprar uma esteira pra mãe, é perigoso a mãe usar a esteira como suporte pra vaso de planta. A hora que vou ver, a flor tá tudo lá em cima da esteira fazendo exercício. A mãe gosta de caminhar ao ar livre, Fubá. Não, Antônio. Boa tarde, Fubá. Eu também estou pensando em fazer algum exercício. Mas cadê que a preguiça não deixa? Olha, uma dica pra você fazer um exercício, tipo assim, uma corrida. É você atiçar um cachorro no meio da rua. Você tá vendo, você vê um cachorro, você bate o pé pra ele e faz assim, ó. Escoa, 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 pega. Querida, conta esse cachorro Rosnay investir no C, mas você vai correr tanto. Você vai correr tanto, porque ou você corre, ou você perde um pedaço da sambiquira na mordida do cachorro. Fubazinho, na tua cidade tem emprego? Ou qual cidade mais próxima tem emprego? Queria morar em uma chácara, em um lugar pequeno. Gente, na minha cidade não tem emprego. Não se iluda aqui que não tem, viu? É a coisa mais difícil arrumar emprego na minha cidade. Mas, tem uma cidade vizinha aqui que ela chama Taguaí. Lá tem muita fábrica, Fubazinho é uma cidade pequenininha também. Tem um monte de chácara em volta. Lá só não trabalha quem não quer, porque é lotado de fábrica. E eles pegam as pessoas pra aprender. É só você chegar lá, você procurar saber, as fábricas já vai te chamando e você já vai aprendendo. Quer dizer, quem quer trabalhar, né, querida? Quem gosta de ficar criando bunda, não adianta, pode morar no lugar que for. Mas, se vocês querem morar no interior, essa cidade de Taguaí é boa. Vinagre pode passar no rego? Pode, pode, lógico que pode. Pega a garrafinha do vinagre, agacha e só dá uma chapiscada assim pra você ver. Você vai sair correndo e gritando que nem uma cadela no meio da sua casa. Você vai sentir tanto arduo e tanta dor, querido, que se eu olhar pra cima, você vai enxergar a lua em 3D. Pois faça e grave, conte pra mim, boa. Nome complicado, Fubá do céu. Vai ter que dar certo, né? Essa é a mesma frase que as moças da loja falam quando elas estão lá puxando a minha capivara pra ver se eu tô devendo no SPC ou Serasa. Fubá, por que você abre o leite dos dois lados? É pro bezerro poder escolher se ele quer mamar do lado direito ou esquerdo da caixinha. Não mentira, gente. É pra não derramar, Fubá. Porque daí quando você abre os dois lados da caixa, um lado entra o ar e o outro lado sai o leite. Imagina um Fubá indo pro Japão algum dia? Seria um sonho. Desde pequeno tenho vontade de conhecer o Japão, sabia? Quando assistia Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Sailor Moon, Sakura. Ai, tinha tanta vontade pro Japão. Quando assistia Patrini, o Jiraya, o Jiban. Gente do céu, não. Se vocês assistiam essas coisas também, um beijo pra Zilo que vocês vivem. Mas um dia eu vou pro Japão, gente. Um dia eu vou. Se Deus quiser, eu vou ganhar dinheiro aqui no YouTube. Eu vou passear lá. Nem que seja pra eu voltar escorraçado de lá. Deportado sim, mas uma pessoa mal viajada jamais. De que que é o cheiro, Fubá? Depende do lugar que eu tô, querida. Se for num ônibus, o cheiro é de sovaco. Se for um banheiro de rodoviário, o cheiro é de fossa. Se for um banheiro químico, é o cheiro da morte. E se for uma loja de sutiã, o cheiro é de chulé de teta. Fubá, como você se comportaria se um dia encontrasse uma criança recém-nascida abandonada na sua porta? Bom, primeiro pegava um estilingue, esticava bem assim, ó, e dava uma pelotada pra cima. Que é pra matar a cegonha que se atreveu a trazer a lembrancinha na porta da minha casa. Depois eu aproveitava que a criança tava ali, já fazia um chá de bebê que era pra poder tá ganhando presente da vizinhança. E em seguida eu ameaçava os três últimos homens que eu fiquei, falando que o filho era deles. Que era pra eles assumir que se eles não pagassem pensão, eu colocava eles no pau. E depois eu criava a criança, querida. E ainda vivia linda e fina com dinheiro de três pensão. Oi, Fubá, tudo bem? Meu sonho é mudar com minha esposa para a sua cidade. Beijo, beijo. Gente, já que é pra sonhar, sonha é morar em Dubai, sonha em morar nos Estados Unidos, sonha em morar na Disney. Sonha não é que seja pra morar lá na terra dos Smurfs, no meio dos cogumelos, mas... Ai, sonho, sonho grande, Fubá. Aqui na minha cidade é uma cidade bem pequenininha, mas eu acho que só gosta de morar aqui quem cresceu aqui. Porque, olha, não tem nada, né? Já que é pra sonhar, sonha numa ilha Maldivas, querida. Num Caribe. Ah! Onde você compra, Fubá? Em qualquer lugar que a turma ainda não saiba da minha fama de devedor. Tem caderneta, abriu conta? Já tá com meu nome lá. Boa tarde, Fubá, meu amor. Você tá magrinho. Eu que tinha que emagrecer. O que você fez pra emagrecer tanto? Me ensina. É só você arrumar o marido que não presta. Que 40 dias passando desaforo, você perde 10 quilos. Mas, Fubá, eu já tenho marido. Bom, se ele não prestar, você já aproveita e larga. Que ex-bão é aquele que, além de separar do C, ainda faz você perder 5 quilos na base do sofrimento. É um ex que vai embora e leva gordura junto. Quem mais já assistiu Rock Santeiro? Gente, a maioria das pessoas que já assistiu Rock Santeiro deve estar assistindo televisão com São Pedro na hora dessa, né, querida? Oi, Fubá. Você não gosta de ter planta em casa? Gostar eu gosto. O que eu não tenho é tempo pra estar cuidando. A única planta que cresce aqui em casa é os capim, querida. Cresce que cresce viçoso ainda, não precisa dar nem água e nem fazer carinho. Cresce mais com a língua da nossa vizinha. Tu mora em zona rural? Na zona talvez, querida. Quem dá? Mas no rural, não. Eu moro bem no centro da cidade, Fubá. Vocês acreditam? Fubá do céu, você não tem medo de onça? Querida, o que eu tenho medo é da minha máquina de lavar e estragar e eu ter que pegar aquela trouxa de roupa e bater na beira do rio. Porque se eu ver uma onça, eu tiro foto, posto no Instagram e ainda escrevo hashtag Juna Marruá. Fubá, conta pra nós qual o valor que você pagou na lente. Olha, se eu não engano, eu paguei uns R$1.800, R$1.700, uma coisa assim, Fubá. E com desconto ainda. E uma lente e um zóio. Ai, Fubá, que desespero é muito caro e eu não tô acostumando com a lente. Eu tentei usar ela de novo. Fica estranho o jeito que eu enxergo. Eu tô com dificuldade porque eu tenho que editar vídeo. Daí fica estranho. Nossa, eu vou ser sincero pra vocês. Eu já tô desanimando com a lente. Eu não sei não se eu vou acostumar, Fubá. Eu achei que eu ia enxergar melhor, assim como se todo mundo enxerga. Parece que eu enxergo melhor com os olhos que não enxerga. Ah, eu não sei. A hora que der, eu tenho que voltar lá no médico em Sorocaba. Mas também custa tão caro pra ir em Sorocaba só pra ver isso. Ai, eu não sei, Fubá do Céu. Não sei. Fubazinho do Céu. Você está rouquinho. Não é, Fubá. Os vídeos que eu tava rouca, que eu tinha fumado cinco maços de malboro do filtro vermelho antes de fazer um vídeo. Gravei sem pulmão, mas gravei. Mentira, gente. Eu tava com gripe, sei lá o que que era. Não que eu já tenha sarado, mas né, já tá melhor. Fubá do Céu. Queria fazer luzes no meu cabelo, mas meu marido não gosta. Mas eu falei que quando meu cabelo começar a ficar branco, eu vou fazer. Tenho 40 anos, mas não quer aparecer nenhum. O que eu faço, Fubá? Pois faça tardar luzes. Faça luzes, faça reflexo, faça curto-circuito que seja. E ainda pegue o dinheiro do seu marido pra pagar o salão. Imagina, o cabelo é seu, Fubá. Ele não pode mandar. Dá um oi pra quem chega cedo. Quem dá oi pra quem chega cedo é feirante, querida. Eu dou oi pra todo mundo aqui a qualquer hora do dia. Sobrou um tempo, eu já tô aqui nos comentários dando oi pra vocês. Ah, acabou as perguntas. Gente, adorei responder as perguntas. Daí vocês... Mas... Eu tenho vontade de sair... Como que é aqui? Espera aí. Ou tossia com iel ou engolir... Fubá. Você... Ai, eu só erro. É pra não derramar, porque daí quando você abre as duas... É pra não... É pra não derramar, porque cai... Ai, meu Deus, hoje não sai. É pra derramar... É pra derramar a maior... De que é... Que... Pera aí. Ai, eu tô com um tatu enorme no nariz, eu acho. Que é... E em seguida eu ameaçava... Eu vivia ali. E depois eu criava... Tem caderneta. Fez conta, eu já... Tem caderneta. Você tá magrinho. O que eu tinha que emagrecer? E hoje eu tô errando. Que eisbão é aquele que além de separar do ser, ainda faz... Deve tá assistindo... Deve... Ai, eu tô errando. Deve tá assistindo... E eu tenho que pegar o tanto... E eu tenho que pe... Ah, eu não sei. Eu vou... Se eu compro... Se eu compro... Eu adoro esse vídeo de perguntas. Parece que vai que vai, né, conversando aqui, né, Fubá? Sem falar que daí vocês vão aparecendo no vídeo. Eu acho muito legal isso. Bom, esse é o vídeo de hoje, então. Aqui embaixo tem playlist. Tá lotado de vídeos pra vocês. Dê uma expliculada, boba, com quem não quer nada. Lembre de trazer mais gente pro canal, Fubá. Ajuda em crescer. Eu não sei o que tá acontecendo. Ajude, Fubá. Ajuda em crescer. Dê uma fuçada. Faça pular pra cima. Aqui do lado tem dois vídeos pra você assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Por mais curiosa que você seja. Sorria. Tchau, até o próximo vídeo.